Nautico! Nautico! Saudações, Alvirobra! Feliz Ano Novo, meu irmão! E aqui, para dar uma satisfação sobre o nosso sorteio que aconteceu no dia 30 de dezembro. Quem ganhou, não concluiu o pagamento. Reservou as suas centenas e só veio pagar depois que correu. Então, em comum acordo com a equipe 10, 100% Nautico, então não valeu o sorteio. Agradecemos a pessoa, sem dizer, divulgar, que as centenas dele já vai estar valendo para o próximo sorteio, dia 20 de janeiro. E tem o melhor! Tem o melhor, o sorteio continua, que é o presente do Dr. Leonardo de Alicá. E vamos sortear dois prêmios. Primeiro prêmio e o segundo para janeiro. Primeiro prêmio vai ser o cúlio, a camisa do Nautico e uma caneca do programa. O segundo prêmio vai ser os presentes que foram doados pelo Dr. Leonardo de Alicá. A gente agradece a participação de todos. E eu quero falar também da manutenção aqui do Estúdio 2, do programa Nautico Coração, que está passando aqui, reformulando, graças ao seu apoio aí, está sempre ajudando, apoiando o seu programa. Porque o programa é seu também. Então, lembrando, sorteio dia 20, com dois prêmios. O primeiro prêmio e o segundo prêmio vão ganhar, viu? Então, vocês já sabem. Próximo dia 20 de janeiro. E falando também da manutenção que estamos passando aqui no Estúdio 2, do programa Nautico de Coração, da Rádio Tropical FM. Estão passando manutenção. Para mostrar aqui, está tudo bagunçado. Está tudo bagunçado. Então, provavelmente, a gente só voltará ao programa no dia 4 ou dia 5. Quer dizer, quinta ou sexta-feira, a gente vai estar com você de volta. Está certo? Estamos batalhando para correr para a gente ficar amanhã com você falando. Que é o importante, está certo? Então, um beijão no coração. Vem comigo sentir essa emoção. N-A-U-T-I-C-O. N-A-U-T-I-C-O. Náutico, Náutico, Náutico. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração. Com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento. Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Economizar a solução é no Mercadinho Dois Irmãos. Estamos juntos com a Timimania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. Então, da Pet Nacional, é ser igual. Profetizou, ganhou, sacou. Então, deu jogo na Pet Nacional. Tropical FB&B.